O papai pegou, e mesmo o outro disco, o mundo vai ficar no seu primeiro, mas o papai pegou. A Cicá na cidade me casei na serra, com a minha Mariana moça lá de fora. Um dia estranhei os caídos dela, disse adeus Mariana, que já foi embora. É gaúcha de verdade, de quatro costados, usa chapéu grande, bomba, acha a história. E eu que estava vendo o caso complicado, disse adeus Mariana, que eu já vou embora. Nem bem rompeu o dia, me tirou da cama, ensilhou o meu tornilho e saiu o campo afora. E eu fiquei danado e saí dizendo, adeus Mariana, que eu já vou embora. Ela não disse nada, mas ficou cismando, que era desta vez que eu daria um fora. Pegou uma soiteira e veio contra mim, eu disse, larga Mariana, que eu não vou embora. E ela desangada foi quebrando tudo, pegou a minha roupa e jogou porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo, adeus Mariana, que eu já vou embora. Tchau. Tchau.